Deixa eu te fazer uma pergunta, você já pensou em ganhar de 100 a 200 reais todos os dias aqui no YouTube apenas criando músicas para o seu canal? Bom, deixa eu te falar que isso é totalmente possível e no vídeo de hoje eu vou te ensinar um passo a passo como você criar um canal de música que vai te dar dinheiro todos os dias Quer saber como? Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Alex Léo aqui para mais um vídeo do canal e hoje então quero trazer para vocês uma forma de você estar a ganhar dinheiro aqui no YouTube com canais de músicas, é isso mesmo, vou mostrar para vocês na prática o tutorial passo a passo aqui não tem enrolação, você que acompanha meu canal sabe, eu vou direto ao ponto não fico enrolando, eu mostro o que realmente funciona e que eu já fiz então você aí que sabe que está mais tempo que comigo, sabe que hoje eu vivo exclusivamente dos meus ganhos aqui da internet sempre estou trazendo então vídeo para estar ajudando vocês então você que é novo, talvez está chegando agora, já aproveita, te inscreve no canal deixa seu like e ativa as notificações toda vez que eu trouxer um vídeo novo aqui para o canal você vai ser avisado e com exclusividade se você gosta então de assunto de como ganhar dinheiro na internet, sobre o YouTube e tudo mais aqui no canal você encontra tudo e o melhor, totalmente de graça e direto ao ponto e o vídeo de hoje não vai ser diferente, eu vou ir direto ao ponto aqui, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso e vou comprovar que isso aí realmente dá certo, beleza? uma coisinha antes pessoal de eu entrar então direto aqui para o conteúdo na tela do meu computador lembrando que tudo que eu vou fazer aqui você também consegue replicar através do seu celular e outra coisa, aproveita e já me segue lá no Instagram que vai estar aqui em cima que vai estar aparecendo aqui no lado ou no outro ali, que é arroba conquistandosuameta.com desculpa pessoal, arroba conquistandosuameta.com.br é meu site, tá? então o meu Instagram é arroba conquistandosuameta, tá bom? então aproveita e me segue lá que eu sempre estou passando várias dicas, várias sacadas também de como você conseguir fazer das suas redes sociais uma forma de renda, beleza? então sem enrolação, bora para o vídeo fala pessoal, então estou aqui na tela do meu computador, vou mostrar para vocês então como você criar um canal hoje, tá? de música, onde você vai conseguir então ganhar dinheiro com ele na verdade então vou mostrar as duas formas que para mim são as melhores formas que tem muito, mas muita chance mesmo, tá? de você conseguir então alavancar um canal, estourar ele de forma mais rápida e com isso sim trazer aí uma renda extra para a sua casa ou ganhar até uma grana mais pesada, tá pessoal? realmente quando eu falo ali que dá para ganhar até mais de 100 reais por dia eu não estou brincando, tá pessoal? e eu vou comprovar isso para vocês então a primeira coisa que vocês tem que saber qual que são esses tipos de canais que a gente pode criar e eu vou estar mostrando agora aqui na tela do meu computador para vocês bom, aqui eu tenho um canal que eu criei apenas de exemplo, tá? onde eu estou aqui, que é um canal meu que é um canal pequeno, tá? mas eu quero mostrar para vocês como que são os canais maiores e como vocês também podem fazer esse mesmo tipo de canal que eu estou mostrando aqui e como você vai estar ganhando dinheiro com ele então vamos lá, para o primeiro tipo de canal pessoal que eu quero estar mostrando para vocês são canais de músicas que vocês veem muito aqui na internet vocês veem muito, são canais de músicas sertanejas músicas aí, qualquer tipo de estilo de música mas são músicas normais, com artistas conhecidos então um exemplo que eu vou dar desse canal não conheço essa pessoa, tá? tal de Brito aqui, ele tem um canal você pode ver aqui, ó canal de música, onde tem muitas músicas aqui várias coisas, mas o estilo dele é mais piseiro aqui, dá para ver o Vitor Fernandes já o Lima, enfim vários artistas, tá? então como é que funciona esse tipo de canal? vocês me perguntam, Alex, tem como ganhar dinheiro postando esse tipo aqui de música com artistas conhecidos com capa, com as músicas que são deles e tal? bom pessoal, sinceramente não tem, tá? não tem como você monetizar esse tipo de canal aqui o que você consegue ganhar realmente é crescer um canal muito rápido porque muitas pessoas procuram então você vai ganhar muitos inscritos e tudo mais mas ganhar dinheiro, assim ó, com essas digamos assim, com AdSense, né? do Google, que o Google vai botar propagandas aqui dentro você não consegue talvez o Google até coloque o YouTube, no caso, né? propagandas aqui dentro desses vídeos do seu canal mas ele não monetiza porque ele é um canal de música e os direitos autorais são todos eles para os artistas, né? os donos dessas músicas então dessa forma que você não consegue ganhar dinheiro, tá? mas calma aí que aqui tem uma sacada muito, muito grande, tá? pessoal, muito poderosa que a maioria desses canais aqui está ganhando grana assim, ó a rodo posso dizer assim para vocês aqui dentro do YouTube, né? o que é, pessoal? hoje existem trabalhos de afiliados, né? provavelmente você já deve conhecer o que é afiliados é quando você divulga algum produto lá da Hotmart monetiza, enfim inclusive eu falo muito aqui sobre afiliados aqui no meu canal como ganhar dinheiro na internet, tá? então, olha só o que eles fazem como eles têm uma audiência muito grande são canais grandes, tá? eles vão criando canais assim e depois eles começam a fazer parceria com esses afiliados olha esse cara aqui, um exemplo, ó dá um exemplo para vocês isso aqui é tudo produto de afiliado que esse rapaz aqui, ó não conheço ele também, tá? pessoal, não tem nenhum vínculo com o canal nem com esse rapaz apenas estou demonstrando aqui para vocês, tá? então, olha só ele publica vídeos no canal dele, tá? e ele, ó é sobre produtos aí então ele oferece produtos e tudo mais, ó então, provavelmente esse aqui é um afiliado, tá? então, o que ele faz? ele paga para o dono desse canal aqui, tá? fazer a divulgação de cada vídeo para ele então, pessoal eu sei porque eu trabalho com você também que nem eu disse para vocês e geralmente os valores são de R$50 até R$150 chega até R$200 por vídeo, tá? para postar num canal desse aqui então, se esse rapaz aqui hoje postou dois a três vídeos no mesmo dia ele pode ter ganhado aí de R$150 a R$300 por dia, pessoal só nesse tipo de canal aqui, ó o que ele precisa fazer então aqui? é apenas postar então músicas, né? músicas de artistas conhecidos mas aqui tem um porém esse tipo de canal aqui ele geralmente pode estar caindo a qualquer momento porque como ele não tem direitos autorais não são seus qualquer minuto aí o YouTube pode simplesmente bloquear o seu canal e você acaba perdendo toda a sua renda, tá? então, é um tipo de canal que dá para fazer? dá também mais para frente quando eu for mostrar para vocês a edição vocês vão ver que a mesma forma de fazer um canal ou outro é igual, tá? mas o que eu quero dizer para vocês é que esse aqui não tem uma garantia, tá? porque os direitos não são seus e você pode estar perdendo o seu canal mesmo que já tenha lá, sei lá 200, 300 mil, 1 milhão de pessoas o YouTube pode bloquear a qualquer momento porque não são suas, né? essas músicas, enfim você está utilizando aqui digamos assim, o material de outros artistas beleza? então, esse é um tipo de canal e a primeira forma de ganhar dinheiro é assim criando esse tipo de canal e depois você pode então estar vendendo o espaço do seu canal para os afiliados onde você consegue então ganhar muita grana por cada vídeo que você posta o seu canal beleza? e o segundo aqui, pessoal esse tipo de canal aqui que é o principal, digamos assim que eu quero então ensinar vocês a fazer porque são canais sem direitos autorais tá, pessoal? então, esse aqui o YouTube não tem como derrubar tá? você vai criar o vídeo só que você vai estar utilizando músicas que não tem direitos autorais então, com isso não tem problema nenhum, tá? você vai ganhar todo aí digamos, o AdSense, né? o dinheiro aí que o YouTube vai estar colocando nas propagandas uma parte vai ir para você então, esse é um dos sites aqui que tem sites, não pessoal, desculpa um dos canais, tá? o SDA que já é, né? Música Sem Direitos Autorais que é para as pessoas virem aqui e copiar as músicas mesmo, baixar e usar nos seus projetos, tá? mas com isso automaticamente ele consegue ganhar muito, muito, muita grana com isso aqui por quê? porque tem muitas visualizações, pessoal pessoal, olha só então, é muito simples esse tipo de vídeo aqui que ele está fazendo e eu vou ensinar vocês a fazer bem isso aqui que ele faz pessoal eu só vou botar reproduzinho aqui um exemplo, tá, pessoal? um bem simples aqui qualquer um vou botar esse aqui e eu vou ensinar vocês como fazer esse tipo de vídeo aqui porque esse canal realmente nunca vai cair e ele é extremamente rentável eu vou comprovar como que ele dava também para ganhar dinheiro já vou mostrar para vocês ó, de começo, pessoal ele já tem o quê? uma propaganda aqui, vocês estão vendo? está rolando propaganda então, o canal é monetizado então, não tem problema nenhum e aqui, quando a gente pula você vê o que ele tem aqui, pessoal ele tem apenas olha só apenas uma música no fundo eu não sei se está saindo uma música aí para vocês, tá, pessoal? porque eu não vi ali se eu deixei para gravar aqui o áudio da tela mas, enfim uma música tocando em uma imagem ali, um videozinho parado e deu, tá, pessoal? muito simples, tá? então, é isso que eu quero ensinar vocês aqui fazer um video desse estilo aqui que eu tenho certeza que você já vai conseguir ganhar bastante grana, tá? como o Alex que tu sabe que dá dinheiro então, olha só tem uma ferramenta aqui na verdade que ela é totalmente gratuita, tá? que é o nome dela é esse aqui, ó é a Social Blade onde ela demonstra tem uma base de quanto esses canais que estão monetizados ganham por mês aqui no YouTube então, a gente vai pegar esse canal aqui, ó que eu recebi mostrei para vocês o SDA e vou colocar lá nessa ferramenta para dar uma base de ganhos, tá, pessoal? quanto que mais ou menos esse canal ganha por mês aqui com essas propagandas no YouTube isso aí é num canal que só apenas tem músicas ali, são músicas um pouquinho mais eletrônicas assim, para fundo de outros trabalhos e tal eu vou vir aqui colocar o nome do canal e vou aqui, ó em pesquisar ele vai me dar agora uma estatística, tá? lembrando, pessoal que todos esses sites que eu estou entrando aqui tudo mais aqui esses links canais tudo mais eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para estar ajudando vocês a taxar também esses materiais totalmente gratuitos então, olha só aqui ele faz uma base pessoal quantos assinantes tem quantos downloads ele fez para colocar dentro do canal dele tipo de canal de música e olha só aqui tem uma estimativa de ganhos mensais, tá? então, esse canal ele ganha de 61 dólares a 971 geralmente, tá, pessoal? o valor mais exato mais aproximado é esse último aqui, ó 971 dólares pessoal bota aqui hoje o dólar vamos colocar uma base, tá? que não sei quanto vai estar hoje no momento que você está assistindo esse vídeo mas vamos fazer uma base de 5 reais se esse canal aqui fatura, então vamos arredondar para 900 dólares, tá? por mês vezes 5, tá? são 45 no caso bota a vírgula ali a gente fica com 4.500 reais transformando o dólar para real 4.500 reais pessoal com canal de música sem direitos autorais que você não tem muito trabalho para fazer e eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de canal aqui lembrando, pessoal não estou prometendo ganhos para vocês eu estou prometendo aqui ensinar como fazer depois vai ser com você ter consistência criar aí trabalhos bem feitos e tudo mais beleza? então vamos lá agora que a gente já viu então as duas formas de ganhar dinheiro, né? que é o que a gente vai fazer a gente vai fazer esse estilo então aqui, pessoal de canal onde a gente vai deixar a música rolando e tudo mais eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer porque é muito simples, tá? então a primeira coisa que você tem que fazer para estar criando um canal desse estilo aqui é você ter, né? já um canal no YouTube saber criar um canal que é o base de tudo ter um canal no YouTube ah, Alex cara, eu não tenho nem canal no YouTube não sei como criar não sei como configurar fica tranquilo, tá? porque agora vai estar aparecendo aqui para vocês um cardzinho aqui, uma capinha de um vídeo, tá, pessoal? que eu vou deixar inclusive aqui embaixo na descrição também ensinando como criar um canal do zero passo a passo e configurar o canal da forma correta então se você não sabe como criar um canal ou assiste todo esse vídeo aqui depois vai lá e cria o canal ou vai lá agora cria o seu canal e depois volta aqui e dá continuidade aqui, beleza? então a gente vai precisar então criar um canal e depois desculpa, pessoal e depois aqui um programa, né? para fazer a edição desses vídeos e qual que eu vou usar nesse vídeo aqui para dar exame para vocês é o Cantasia, tá? é um programa então que eu uso aqui para fazer minhas edições de vídeos caso você use o celular usa aí então o programinha que você tem no seu celular sem problemas Alex, não tenho o Cantasia não sei como fazer vem aqui e coloca aqui Cantasia que ele já vai estar diretamente vários vídeos ensinando como você baixar e instalar o Cantasia, tá? então vai ficar prontinho aí no seu computador depois é só você seguir o passo a passo que eu vou fazer aqui, beleza? então a primeira coisa que a gente vai fazer já estamos então com o nosso canal pronto certinho Alex, onde que eu vou conseguir essas músicas? bom, aqui tem dois dois tipos para você conseguir a música você pode vir nesse próprio canal mesmo que pessoal que eu disse para vocês ano SDA que aqui é um estilo mais de música eletrônica tá? então você vai vir aqui você pode clicar aqui deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui ó tá vendo? esse é o tipo de música que ele tem no canal dele é música de fundo para outros vídeos música eletrônica tá vendo? ó então é esse tipo aqui que eu vou estar mostrando para vocês tá pessoal? como que você pode conseguir as músicas nesse próprio canal porque ele já é um canal sem direitos autorais então você pode vir aqui na música que você quiser vamos escutar essa aqui ó e agora eu vou ensinar a vocês como fazer o download dessa música para a gente estar reutilizando tá? então aqui ó vocês veem que ele já é aqui então monetizado que nem eu falei então esse canal ganha uma grana muito bacana pessoal olha só vamos passar ó aqui então ó tá vendo? não só música eletrônica pessoal o que você tem que fazer aqui? você vai vir aqui vai dar um pause tá? você vai copiar aqui em cima pessoal tá vendo? aqui é o URL do canal clica aqui uma vez e você vai vir com o botão direito do seu mouse ou aí no seu celular e vem copiar ok? e agora a gente vai abrir aqui um sitezinho que se chama YouTube Mate que ele faz downloads ó e dois assim você pode colocar e dois mate YouTube ali como aparece ali e dá um enter tá? lembrando que vai estar tudo aqui embaixo na descrição pra ajudar vocês a não ter problema tá? de não conseguir achar aqui os sites depois você vai vir aqui onde tá o YouTuber Download vai clicar aqui vem com o botão direito e colar pessoal depois de colar você vê aqui que ele pode baixar o vídeo inteiro mas a gente não vai baixar o vídeo inteiro aqui porque senão a gente estaria copiando o trabalho do nosso colega isso aí não é legal né? não é justo então as músicas sim a gente pode usar você não tem problema nenhum então você vem aqui clica em MP3 ó tá vendo? ele vai abrir uma nova aba aqui ó você fecha que as vezes pode vir abrir umas propagandas tá pessoal? mas até ele ficar aqui ó cinzinha como ficou aqui MP3 vem aqui em baixar ó clicou aqui em baixar pessoal ele vai tá então abrindo essa nova aba e você vem aqui ó baixar MP3 novamente aqui as vezes ele vai carregar umas propagandas tá? mas você vem aqui no ladinho e sempre fecha até ele começar o download aí não começou ó aqui embaixo tá vendo pessoal? baixamos então a nossa música essa é uma das formas então da gente conseguir música tá? vamos então agora pra segunda forma de você conseguir também músicas aqui no aqui no no youtube né? na internet pra tá utilizando então os seus vídeos eu vou então vir aqui pessoal vou fechar aqui essa abinha ó e vou vir aqui nesse canal que é um canalzinho que eu falei que eu criei pra teste né? que é o meu próprio canal aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó como que você vai fazer você vai vir então aqui em cima pessoal tá vendo aqui onde tem o canalzinho a coisa do seu canal você vai clicar aqui e vai vir aqui ó youtube studio certo? clica aqui então depois no seu canal e você vai vir aqui no cantinho agora vai aparecer aqui pra vocês pessoal talvez ele esteja demorando um pouquinho aqui pra carregar tá galera? é que como eu tô gravando a tela e tô também fazendo aqui junto abrindo várias abas ele fica um pouquinho mais pesado tá? então peço desculpa pra vocês mas logo logo então já vai tá ok certo pessoal então voltou aqui ó o que que você vai fazer pra achar músicas também aqui sem direitos autorais você vai vir aqui no cantinho ó tá vendo que tem aqui uma parte onde diz biblioteca de áudio então a gente vai conseguir pegar as músicas do próprio youtube sem direitos autorais também você vai clicar então aqui ó biblioteca de áudio certo? você vai vir aqui ó e vai abrir vários tipos de músicas pessoal sem direitos autorais olha só então como que a gente vai usar essas músicas? primeiramente você vem aqui ó e clica aqui ó fazer aqui ó pesquisar ou fazer filtro né? clica aqui e você vai escolher o tipo de música que você quer fazer ou botar o filtro vamos colocar aqui ó atribuição não é necessário quer dizer o que? que você não precisa atribuir nada colocar lá de onde que vem a música colocar o nome do artista e tudo mais é totalmente livre pra você usar então clica aqui ó atribuição não é necessária certo? e depois você vai vir aqui e vai clicar aqui ó novamente e vai vir aqui ó gênero tá vendo pessoal? e no gênero a gente escolhe o tipo de música então aqui vai ser o estilo de canal que você quer criar música country música dance música pop enfim você escolhe o tipo que você quiser aqui eu vou colocar uma de música pop pessoal vamos ver aqui se tem algumas músicas legais aqui pra gente colocar e você vem aqui em aplicar certo? e aqui ainda a gente pode botar mais um filtro pessoal pode colocar aqui ó clicar de novo aqui sempre no ladinho e o título da faixa clima e duração vamos colocar duração então música acima vamos colocar 3 minutos pessoal acho que 3 minutos já é um tempo já é um tempo bom pra músicas vem aqui e aplicar vamos ver se vai aparecer ó tá vendo? então aqui tá nossas músicas sem direitos autorais a gente só tem que fazer o que aqui? escutar essas músicas pra ver se realmente são músicas legais e escolher uma pra você colocar lá no seu vídeo beleza? então vou clicar aqui nessa aqui só pra ver como que é essa música pessoal não conheço tô fazendo aqui junto com vocês ó é uma musiquinha legal pessoal pra fundo de imagem pra fundo de outros vídeos que as pessoas utilizarem é bem legal aqui ó o estilo dela alegre ó então você pode vir aqui clica em pause escolhe outra aqui vamos ver uma que tem um estilo mais vibrante aqui vamos ver essa aqui ó como que é a musiquinha também é mais calma pessoal aqui também você pode escolher o tipo de música tá vendo? dramático calmo aqui onde eu tô passando ó então o que você tem que fazer aqui pessoal realmente é vir escutar as músicas ó ó ó tá vendo? são músicas aí então pra ser indiretos autorais tá? então o que você vai vir fazer aqui vamos colocar que a gente vai escolher essa primeira música que a gente gostou aqui ó a Night Room essa aqui o que a gente faz aqui então tá pessoal? caso você queira trocar também eu falei pode escolher outro tipo de outro gênero de música tá pessoal? ah não gostei de música pop Alex acho que ninguém vai querer e tal pra usar nosso trabalho não tem problema você vem aqui então fecha eu vou lá vou ensinar vocês de novo clica aqui ó e vai vir aqui ó gênero e vamos lá pra uma eletrônica então que é uma música onde mais pessoas escutam né na internet e tudo mais vem aqui eletrônica ó já colocamos então eletrônica agora vamos clicar aqui vamos ver ó ó ó ó essa aqui é mais assim pessoal depois tem outras assim ó ó ó ó ó enfim pessoal tem muitas tá pessoal muitas mesmo então você vai ter que vir aqui escolher escutar certinho tá pessoal então vou pegar vou baixar essa primeira mesmo aqui ó ó vamos lá beleza escolhi essa aqui ó tem 5 minutos de duração então é um tempo bom né até pra depois você conseguir monetizar o seu canal o que você vai ter que fazer aqui agora vem aqui em fazer download aqui no cantinho e clica aqui feito isso aqui pessoal olha só como é muito simples ó vai vir vai fazer o download aqui beleza conseguimos então nossa segunda forma de conseguir as músicas Alex mas não gostei dessa aqui nem da outra quero uma terceira bom aqui é muito simples então só você vir aqui e coloca assim ó músicas sem direitos autorais certo clicou aqui pessoal vai abrir muitos bancos de dados aqui ó olha aqui ó free music 10 sites pra baixar músicas sem direitos autorais então você vem aqui procura pessoal escolhe ali qual tipo de banco de dados que você quer a música que mais te agrada é simples baixa as músicas esse é o principal é você saber como encontrar isso então que eu tô mostrando pra vocês que vocês tem que saber né beleza então vamos continuar nosso vídeo aqui porque ele já tá longo pra não ficar mais longo ainda vamos lá então vamos fechar essa parte aqui baixamos nossas músicas o que precisamos agora Alex o nosso fundo pra nossa música né onde a gente vai estar colocando então um fundo nossa música uma foto né ali então a gente vai achar essa foto aqui ó no pexels assim ó esse é o nome então pexels.com né pt ali que é português e isso vai estar tudo aqui novamente eu vou repetir todo o vídeo pessoal isso pra vocês não esquecerem tudo o que vocês precisarem vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo onde vai dizer links importantes ali vou deixar todos os links explicadinhos pra vocês beleza então o que é o pexels é um banco de dados onde a gente vai conseguir então várias imagens também sem direitos autorais então a gente não vai ter problema nenhum vamos fazer aqui com essas nossas imagens vamos procurar a gente vai colocar sobre música eletrônica o que a gente pode colocar no fundo de uma imagem a gente pode colocar então aqui um rio ou uma montanha acho que fica legal também ou festa música enfim vamos colocar aqui a montanha só pra gente ver você clica aqui então opa até digitei errado você vai ali vai digitar ali né pessoal a palavra que você está procurando vem aqui e dá um enter então aqui ele vai te mostrar várias imagens totalmente gratuitas vamos lá eu cliquei fora ali olha só várias coisas aqui pessoal muito legais imagens estão grátis é só você vir aqui pode clicar aqui ó fotos aqui ele vai aparecer só fotos então você pode escolher uma imagem que fique mais adequada o estilo de música que você quer colocar né e ainda eu vou ensinar vocês como fazer aqui uma forma de criar também essas músicas de uma forma muito simples tá pessoal então aqui tem no caso as montanhas olha só aqui né pessoal você pode escolher o que você quiser eu vou colocar qualquer uma aqui tá pessoal olha só vou pegar essa aqui mesmo vamos pegar essa aqui aqui beleza o que você vai fazer pra fazer o download é só vir aqui ó em baixar grátis tá então aqui é muito simples vai vir aqui baixar grátis e deu pessoal a música vai ser então a imagem vai ser baixada aqui pro seu computador tá olha só então aqui fechou vamos lá agora estamos aqui e agora vem a parte da gente tá criando essas músicas então que nem eu falei eu ia usar o cantasia com vocês tá aqui ele tá aberto aqui no meu computador mas também eu vou dar um super bônus pra vocês vou ensinar uma forma mais simples ainda que é você fazer direto aqui online tá pessoal esse seu vídeo aqui então vamos lá as duas partes então no cantasia o que você vai fazer você vai vir vai abrir o cantasia tá pessoal vai vir aqui ó aqui eu já tenho o áudio que eu gravei do vídeo aqui mesmo esse que eu tô gravando pra vocês mas eu vou excluir ele aqui ó só vou tirar ele aqui tá pessoal pra não ficar atrapalhando aqui ó vou vir aqui peraí ele tá dando uma travadinha aqui ele tá ficando branco porque tem muita coisa aberta vamos lá vamos ver se agora eu vou conseguir vou tirar ele aqui pessoal vamos ver se ele vai ir agora aí beleza o que a gente vai fazer então a gente precisa pegar então a nossa música e a nossa imagem pra gente tá criando aqui então o nosso primeiro vídeo né então vamos lá vai clicar aqui em mais você abriu já o cantasia já instalou tudo certinho que eu mostrei pra vocês vai vir aqui ó importar mídia certo e aqui pessoal é muito simples tá você vai vir aqui ó vai vir então na pasta downloads tá vamos clicar aqui ó downloads onde a gente já tá aqui então você já vê que ele já abriu aqui então ó a nossa música né uma que a gente baixou lá do youtube e a outra música que a gente pegou 100 dias autorais ali né que agora eu mostrei pra vocês ali então vamos pegar então aqui a imagem e vamos vir aqui em uma dessas músicas eu vou pegar essa eletrônica que eu peguei lá do youtube mesmo tá pessoal é a mesma forma se você quiser utilizar outra enfim que nem eu ensinei vocês vem aqui em abrir bom aqui em abrir pessoal ele vai carregar aqui os arquivos aqui dentro ó de uma forma também muito simples tá então olha só vamos lá ele tá demorando um pouquinho tá pessoal eu peço desculpa novamente porque ele tá um pouco pesado aqui né porque tá gravando tudo junto então aqui o que a gente vai fazer a gente vai puxar essa imagem que vai arrastar aqui pra dentro tá vendo aqui embaixo aqui onde tem esse campo aqui ó bom aqui a nossa imagem já foi pra ali ó então eu só vou abri-la um pouquinho o que eu vou fazer como esse projeto aqui ele é grande eu vou aumentar essa imagem aqui ó só vou esticar ela tá vendo vou vir aqui e vou esticar ela beleza esse aqui pessoal é um tipo de música agora que a gente vai colocar aqui a gente vai arrastar a música aqui pra baixo certo ó arrastamos aqui e colocamos ali como ela tem 5 minutos a gente vai ter que então deixar a imagem do tamanho dela então a gente vai puxar a imagem até chegar lá ó tá vendo chegando aqui tudo certinho pessoal o que a gente vai fazer agora a gente vai poder pegar e colocar alguma coisa aqui se você quiser mais ó um inscreva-se aqui na imagem você pode colocar aqui baixar alguma logo do seu canal alguma coisa do tipo assim e depois você vem aqui ó só vem dar o play e olha só senão já vai tocar ó bom pessoal aqui é um tipo de música eletrônica só que ela tá parada não tem nada imagem estática tá então não tem problema nenhum você pode fazer dessa maneira tá olha só vamos passar aqui mais pra frente ó tá vendo ó é muito simples pessoal aqui também você pode fazer com vídeos tá que nem eu mostrei pra vocês aqui eu coloquei só fotos né uma foto ali você pode vir aqui também se quiser utilizar vídeos é a mesma coisa você vem aqui ó clica aqui ó vem aqui vídeos tá vai vir um vídeo aqui de montanha mesma coisa ó vamos lá vamos ver se ele vai abrir aqui pra gente tá demorando um pouquinho aqui o pessoal tá um pouquinho pesado mas vamos lá vai dar então aqui ó abriu um vídeo de montanha você pode também fazer com vídeo você pode vir aqui ó baixar tá vendo ali baixei então aqui esse vídeo é a mesma coisa só clica ali do lado ele vai baixar então o vídeo aqui pra gente olha só vamos lá vamos só fechar aqui pessoal ó baixou aqui tá vendo tá no ladinho a gente vai lá então no nosso é aqui no nosso programa vamos fazer a mesma coisa vamos puxar aqui pra dentro ó uma parte agora de vídeo ele tá aqui abrimos aqui a mesma coisa e agora a gente pode tá puxando então o vídeo pra lá ó da mesma forma vamos colocar o vídeo aqui ó fica até um pouco mais bacana né ele fica mais bonito só que ele dá um pouquinho mais de trabalho porque eles são vídeos curtos então você pode vir aqui é um exemplo ó vem aqui e tira tá o vídeo vai tá aqui você vai arrastar ele sempre né pessoal junta a sua música lá ó ó aqui deixa eu aumentar ele aqui aqui vamos lá olha aumentou um pouquinho ficou mais fácil pra mexer aqui aí vamos diminuir aqui então vai ficar assim pessoal olha só aqui a gente faz a mesma coisa aumenta aqui ó enquanto rola a música vai ficar dessa forma aqui ó ó que bacana fica também muito bom né pessoal e depois como você vai fazer como ele acaba aqui né um vídeo curto tá você vai ter que fazer o seguinte aqui ó você vai ter que fazer esse processo aqui ó você vai ter que então pegar ele tá clica em cima dele e você vai ter que copiar e ir colando olha só copiar aqui ó vamos copiar clica aqui fora e vem aqui e vai lá e cola tá vendo então você vai fazer isso várias vezes até fechar ali então o tamanho né de 5 minutos ou o tamanho da música que você tem então fazendo isso aqui você pode pegar depois de 3 assim ó circula todos eles vem aqui copia larga aqui fora e cola de novo olha só como ficou bacana pessoal em 3 em 3 ó você pode fazer isso aqui até chegar lá ó quanto mais juntar é só você fazer isso aqui ó circula todos né vem aqui copia e vem aqui e cola isso vai deixar então uma forma mais rápida tá pra você conseguir chegar no tempo ali que é o tempo da sua música então olha só vamos pegar aqui de novo todos vamos lá copiamos e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar bacana pessoal isso aqui depois que eu acabar aqui vocês vão ver que vai ficar top mesmo colar ó e a mesma coisa arrasta vem aqui fora como já tem um número legal agora de vídeos ficar mais fácil ó a gente consegue vir aqui só vem aqui cola ó vem aqui pode colar aqui fora mesmo ó tem problema depois a gente só vai encostar eles aqui beleza vem aqui ó circula vai tá então aproximando um pouquinho que só pra gente poder enxergar e cola do lado aqui é a mesma coisa né vem aqui vai segurar e cola do lado e aqui pessoal o que sobrou você só exclui eles aqui tá vendo sobrou uns 3 ali vou excluir e aqui eu vou deixar até chegar ali ó então agora o que você tem que fazer aqui a gente já tá com o nosso vídeo aqui né o que a gente precisa fazer a gente precisa fazer as transições de uma parte pra outra pra não ficar um corte seco que nem aqui olha só ó quando eu ir pra outra parte vai ficar aquele seco ali vocês viram que deu é uma parte um corte muito seco a gente vai vir então aqui ó vai circular todos eles ó tá vendo só a parte do vídeo tá pessoal não é a parte da música a parte da música tá aqui embaixo a gente pegou só o vídeo a gente vai vir aqui então em transições e a gente vai vir nessa transição aqui ó você vai clicar aqui em cima e vai botar aqui ó fades tá vendo onde eu coloquei aqui ó fades e vai vir nessa aqui ó fade e você vai apenas então puxar ela e largar ela aqui em cima ó olha só vamos ver se ela foi ali foi pra todas então olha como vai ficar agora como ficou nosso vídeo aqui ó vamos começar aqui vamos largar ó olha só ó passou pra um lado pro outro bem suave não deu nem pra perceber pessoal olha só como fica suave ó a transição então é assim que faz um canal aqui nesse estilo aqui de música tá então o que você precisa fazer depois que você editou claro pessoal aqui eu tô fazendo uma parte mais rápida pra tá mostrando senão fica muito longo o vídeo tá mas vocês podem fazer colocar aqui em inscreva-se botar logo do seu canal tudo mais tá muito simples de fazer e agora aqui ó o que você precisa fazer depois que você fizer seu vídeo aqui no Camtasia vem aqui e exportar tá clica aqui arquivo local e aqui você vai tá tirando então o vídeo de dentro do programa pra tá colocando dentro do seu computador vai vir aqui em configurações personalizadas somente até 1080 que já é resolução aqui Full HD vai vir aqui em avançar e aqui você vai escolher então aonde que vai ser a pasta que você quer colocar aí né o seu vídeo né você pode então largar alguma pasta lá ou direto aqui em downloads tá eu vou colocar aqui em downloads e vem aqui em salvar tá e é só colocar concluir então aqui ele vai começar então a fazer toda essa parte aqui pessoal da renderização do seu vídeo que é então tirar pra fora aqui eu vou cancelar tá pessoal porque eu quero mostrar outra forma de você também fazer eu só queria mostrar como que é né esse passo a passo então vamos vir aqui e vamos então cancelar aqui né pra gente seguir gravando tá senão ele vai travar todo aqui a nossa gravação aqui da tela vamos lá vamos ver se ele vai parar aqui beleza vamos sair então o Camtasia a gente deixa ele quietinho agora eu já ensinei vocês fazendo Camtasia agora eu vou ensinar vocês a fazer então pessoal aqui ó que é um programinha que ele se chama um site na verdade tá pessoal que ele é muito simples que não precisa na verdade você tá baixando na sua computadora você faz totalmente ele online tá então fica muito mais simples pra você você então que tenha não tem um computador muito potente digamos assim ou até você que não sabe muito mexer nessa parte de edição aqui eu ensino você também a fazer sem programa não tem problema a gente vai usar um site totalmente online que ele se chama aqui ó Music Video tá também tá na descrição aqui embaixo ele é muito simples de fazer então o que a gente vai fazer primeiramente vai vir aqui então iniciar ó e aqui tem vários tipos de projetos ó já são estilos pra música a gente vai pegar o que é mais bacana que o pessoal mais utiliza que é esse aqui ó espectro círculo clicou aqui então espectro círculo agora você vai se direcionar então pra parte aqui pessoal é aqui do programa tá do site como a gente já tem as imagens que a gente baixou já tem as músicas vai ficar muito mais simples é o mesmo processo você vai ter que tá fazendo aqui tá então o que ele pede aqui primeiro carregar o áudio do seu computador é a música aquela que a gente já baixou lá no youtube enfim nos outros sites lá de músicas né vai vir aqui e carregar arquivo do computador tá clica aqui então agora aqui você vai ser direcionado pra aba lá de downloads né onde a gente tem nossos arquivos a gente vai tá pegando a nossa música vamos pegar lá então aqui ó música eletrônica vamos lá vamos em abrir certo pessoal clicamos aqui então abrimos a primeira música e agora ele vai fazer então o que vai carregar gosta desse projeto estamos com a nova versão aqui a gente tira tá pessoal ele quer no caso mostrar como que você pode tá criando os projetos tudo mais passo a passo não tem necessidade porque como eu já já sei como funciona essa ferramenta caso você queira olhar o tutorial também não tem problema tá mas aqui é muito simples tá então eu só vou fechar aqui beleza vamos lá vamos ver se ele vai sair aqui então como que ficou aqui olha só como que funciona pessoal eu já coloquei a nossa música tá que é nosso áudio então esse programa ele carregou aqui a nossa música e aqui é o espectro é o estilo que vai ficar sua música eu vou colocar pra tocar só pra vocês ver como funciona tá vendo ficam as partículas e aqui no meio fica tremendo é que a música tá numa parte lenta deixa eu puxar aqui mais pra frente vamos ver se ela vai tá vendo que ele vai mexendo junto com isso aqui beleza então como que a gente vai fazer a nossa música já tá aqui a gente vai vir aqui em fundo primeira coisa e a gente pode trocar esse fundo aqui da imagem o que a gente pode tá colocando uma imagem de fundo então é só você vir aqui alterar a imagem do fundo e carregar arquivo do computador aqui então galera a gente vai tá achando uma imagem aquela que a gente escolheu lá se você quiser colocar outra não tem problema você escolhe a imagem que você quiser tá que nem eu mostrei pra vocês é só como exemplo então aqui eu vou vir aqui pessoal direto nessa imagem que eu peguei lá ó da montanha vou vir ali e abrir abrindo então aqui essa imagem pessoal vocês vão ver como é simples ele vai tá carregando a imagem aqui no fundo tá talvez que nem eu falei pra vocês tá demorando um pouquinho porque eu tô gravando e tem bastante coisa aqui tá pesado tá então já abriu nossa imagem lá vocês conseguem ver ali ó tá aqui então tá então a outra parte que a gente vai tá fazendo então aqui você consegue fazer vários efeitos nessa imagem ó consegue colocar metade à esquerda você consegue colocar ela digamos inteira pra aparecer aqui ó tudo inteiro enfim você vai escolher depois ali a que mais você vai gostar tá é só vir aqui mesmo clica em cima ele vai tá abrindo então aqui as configurações tá pessoal então é é muito simples realmente de usar esse programinha que eu vou clicar aqui ó olha só inteira nenhum metade então você vai escolher vou colocar nenhum aqui ó que ela vai ficar ela inteira tá vendo agora ela ficou toda ela ficou cortada no meio aqui ó então escolhi aqui a imagem beleza vou vir aqui fecho o fundo aqui ó vou vir em partículas que é isso aqui caso você queira trocar ó ou colocar mais a cor da partícula você consegue mudar que são essas corzinhas aqui ó partículas é isso aqui pessoal tá vendo aqui pessoal essas coisinhas branquinhas que vão aparecer na tela são as partículas tá então quiser mudar é só vir ali em partículas tá espectro que seria então esse aqui do meio esse é o espectro é o estilo que você quer ele mas aqui a gente tem uma opção que é muito bacana pessoal também que você pode então tá mudando essa logo do espectro é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui ó então vamos lá aqui já tá preencher tá tudo certinho não é aqui que a gente consegue mudar ele vem aqui espectro emblema tá vendo você vai clicar em emblema e você aqui vai estar colocando então pessoal é a foto que você quer mudar a imagem aqui do meio então como que você vai estar criando essa imagem aqui do seu canal caso você já tenha Alex não sei cara nem como criar esse emblema muito simples vem aqui então nesse sitezinho que eu vou mostrar pra vocês no Canva pessoal que nem eu digo pessoal aqui eu mostro tudo tá pessoal não tem choro aqui eu não tenho medo de estar passando meu conhecimento pra vocês então assim ó aproveitem tá pessoal totalmente gratuito aqui isso pra vocês realmente eu faço de coração pra ajudar beleza então deixa o like se inscreve ativa as notificações tá e vamos continuar o vídeo aqui porque falta pouquinho pra gente finalizar aqui mas eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muito você você vai vir então no sitezinho Canva tá que é um sitezinho online também que eu passei pra vocês muito simples tudo aqui embaixo na descrição você vai vir aqui ó criar um design tá vendo ou vem aqui busca Canva você clica aqui e bota assim ó ícone ó vamos ver se ele vai ali aparecer pra gente ícone ó ele vai aparecer aqui o ícone youtube quer ver e daí quando ele aparecer aqui a gente vai clicar nele ó ícone para youtube que seria o que é aquele embleminha que a gente vai tá criando ali tá pessoal pra tá deixando no meio a marca do nosso canal então aqui já tem vários exemplos você pode escolher qualquer um tá galera então assim ó você só vê aqui olhem bem certinho escolha eu vou colocar esse aqui mesmo esse aqui é pago esse aqui não dá tá pessoal tem um que são grátis a maioria é grátis tá mas eu vou colocar ali só de exemplo tá pessoal vamos colocar um que seja legalzinho aqui ó vamos ver se a gente acha algum aqui que seja um estilo mais que já tem um símbolo no meio alguma coisa assim pra gente ver como é que vai ficar um exemplo tá vamos pegar esse aqui mesmo peraí vamos pegar esse vermelho aqui clica aqui em cima dele e ele vai tá abrindo aqui ó vai tá abrindo aqui a parte do emblema tá pessoal que é onde a gente vai tá editando ele enfim vocês conseguem fazer várias coisas nesse sitezinho aqui que é no canva tá você consegue criar ali o seu emblema consegue colocar elementos dentro fotos tudo mais é muito simples tá que nem eu digo o pessoal peço um pouco desculpa tá um pouco lento mesmo por causa disso aí né tô gravando tudo mais aqui fica um pouco lento mesmo tá então o que que você vem aqui você consegue então aqui pessoal aqui dentro editar então o texto aqui de dentro ó você pode excluir tudo só clicar aqui excluir ó e deixa só o símbolo ali se você quiser ó tá vendo e aqui fica esse símbolo redondo aqui tem várias outras coisas também que você pode estar utilizando caso você queira aqui na lateral então do canva você consegue colocar textos ó fotos imagens depois vocês vem aqui com mais tempo tá pessoal e fuço aqui eu só vou colocar aqui então um texto vou clicar em texto vou escolher aqui ó inserir texto ou você pode pegar um daqui ó tá vendo clica aqui então inserir texto a gente vai colocar aqui o nome do nosso canal vou colocar aqui um exemplo tá Alex ó vou colocar aqui tudo em maiúsculo aqui ó Alex músicas um exemplo tá pessoal vocês fazem aí da melhor forma que for pra vocês aqui você pode então mudar a cor da letra vou colocar aqui então ó um branquinho galera ó olha só Alex músicas vou clicar em cima dele vou arrastar ele pra cima e agora o que que eu vou colocar aqui vou procurar aqui em elementos tá vendo vou colocar aqui ó vou fazer uma procura uma busca vou colocar aqui então aqui ó música vamos ver se ele tem alguma coisa relacionada a música elementos ó tá vendo tem sons aqui ó vem aqui em figuras clica aqui ó ele vai aparecer várias coisas relacionadas a músicas tá pessoal então vocês podem tá usando esses símbolos aqui tá colocando ali ó como aqui no seu canal né na sua capinha que você tá fazendo né então eu vou clicar nesse aqui mesmo eu só vou apertar aqui ó e ele vai ter lá pra dentro tá vendo e agora eu vou diminuir ele aqui ó e vou tá centralizando ele ó ó pronto pessoal a gente tem uma logo agora Alex músicas tá é só pra gente que eu falei pra dar exemplo você pode também mudar a cor aqui se você quiser ó pode colocar no branco mesmo no azul você escolhe como ficar melhor pra vocês tá então vamos deixar ele no branquinho assim então agora a gente acabou aqui o nosso ícone você vai vir aqui em baixar é só clicar aqui é muito simples pessoal baixar já tá em png e vem aqui em baixar beleza e já tá indo aqui ó vai baixar rapidinho aqui quer ver vou entrar então aqui aqui no cantinho aqui ó ó vamos ver se ele vai fazer o download rapidão pessoal já fez o download então aqui pro nosso computador a nossa imagem então já foi salva tá acho que ele só tá demorando um pouquinho aqui ó agora sim apareceu porque eu tô gravando tá então beleza vamos lá a gente já tem aqui vamos voltar lá no nosso site pessoal aqui então ó no editor pessoal volta aqui então no editor ó e aqui você vai carregar o arquivo que é o que? esse ícone aqui que a gente fez né então deixa ele só finalizar agora sim ó finalizou vem aqui ó carregar o arquivo do computador pessoal e vai vir então nesse arquivo que a gente fez agora e a gente vai estar colocando ele aqui no meio olha só vamos lá vamos lá galera que é rapidinho mas tá demorando é porque no dia você vai ser mais rápido tá aqui no meu realmente tá lento porque eu tô gravando tem muita coisa aberta aqui em cima mas vamos lá o importante é chegar até o final desse vídeo e você entender tudo que eu tô passando aqui pra você beleza esse é o principal objetivo tá pessoal aqui desse vídeo então vamos lá vamos aqui então pessoal vídeo aqui ó tá aqui nossa embleminha vamos clicar aqui em abrir clicamos então aqui em abrir pessoal ele vai estar carregando aqui pra dentro vocês vão ver que já vai mudar aqui ó já mudou pessoal olha lá que top que ficou e agora o que a gente vai fazer já tá tudo pronto pessoal agora é só a gente vir aqui clica aqui ó e vamos ver como é que ficou ó olha lá ó estão vendo aqui então ficou muito show né esse é um estilo de você fazer a música o que que você vai vir então pra tirar a música pra exportar essa música aqui você vai vir aqui também pessoal e vai vir aqui ó tá vendo projeto e exportar você vai vir aqui exportar depois daqui você pode deixar assim como tá bota aqui o nome do seu arquivo que você quer que fique né um exemplo aqui ó vídeo música tá bota aqui e você vai vir aqui ó depende pessoal muito da potência do seu pc tá tem então o preset o estilo de forma que ele vai tirar o vídeo né de dentro aqui do programinha pro seu computador ultra rápido geralmente se você tem uma máquina mais potente muito rápido rápido intermediário lento vai muito da potência do seu computador então eu vou deixar ultra rápido aqui mesmo tá mas você bota conforme o seu computador for aí beleza depois aqui pessoal é só vir aqui ó start encondir tá é só clicar aqui pra ele tá então exportando o nosso vídeo vamos lá ó aviso de atribuição atribuição abaixo é direcionado imagens feitas usando isso aqui pessoal o que eles pedem então pra você avisar caso você for colocar depois esse vídeo no youtube com esse programinha é sempre interessante você colocar isso aqui ó no final então dos seus vídeos ó olha só só vem aqui copia essa parte aqui ó tá vendo copia isso aqui e coloca no final porque é uma atribuição do programa que você utilizou o programa pra fazer só isso pessoal ele não vai estar bloqueando o youtube não vai estar bloqueando seus vídeos nem o próprio a marca aqui do programa porque ele só pede pra você botar isso aqui e deu só isso muito simples tá pessoal então coloca isso aqui e vem aqui em exportar colocando aqui então exportar pessoal agora vamos lá como que vai acontecer ele vai então tá exportando calculando o tempo restante e ele vai então tá vindo aqui ó e fazendo toda essa retirada aqui do nosso vídeo do nosso canal então aqui pessoal ele vai demorar um pouquinho tá que nem eu falei depende muito do tamanho da música depende muito do tipo da sua máquina do seu computador tá então o que que eu vou fazer aqui nesse momento eu vou dar um cortezinho no vídeo e assim que acabar então de ele concluir todo eu volto aqui vou abrir e vou mostrar pra vocês como ficou o nosso vídeo tá e depois é só subir pro youtube e vai ser muito tranquilo mas vamos então dar um cortezinho rápido e eu já volto bom então pessoal já exportou nosso vídeo aqui exportação concluída então vai ficar aqui baixado aqui no cantinho tá e agora a gente vai ver como é que ficou esse nosso vídeo vamos clicar aqui vamos abrir e vamos ver se ficou bacana mesmo aqui a nossa edição lembrando pessoal você sempre tem que fazer o seu melhor aqui eu fiz uma forma um pouco mais digamos mais rápida mas você faça com calma faça um trabalho bem feito isso conta muito depois pro youtube recomendar seu vídeo seu canal crescer e você conseguir então ganhar dinheiro com ele vamos ver aqui como é que ficou pessoal vamos dar uma olhadinha aqui se vai sair se vai sair o som aí pra vocês ele tá um pouquinho atrasado que vamos ver aqui vai aparecer agora tá carregando ainda pessoal aqui ó aí deu uma travadinha pessoal porque aqui eu tô gravando deixa eu voltar ele aqui do começo vamos ver aqui se ele vai rodar agora aí olha só pessoal que show que ficou o nosso vídeo pessoal muito simples e fica muito bonito pessoal olha só fica muito bacana então que nem eu falei pra vocês aqui tá o nosso vídeo prontinho tá é só agora a gente pegar e subir lá pro nosso canal do youtube né muito simples Alex não sei cara nem como subir vídeo pro canal do youtube porque eu não sabia como criar não tem problema meu amigo eu tô aqui pra ajudar você meu amigo minha amiga e vai tá aqui então vai aparecer agora pra você aqui um cardzinho mostrando tá um outro vídeo que eu gravei ensinando como postar vídeo no youtube da forma correta então é só você assistir o vídeo aqui no final e depois posta o seu vídeo ali mas última coisa então pra finalizar esse vídeo se você quer aprender outras formas também de ganhar dinheiro não apenas tá assistindo vídeos aqui no youtube ou até mesmo mexendo no seu instagram às vezes a gente fica mexendo um tempão ali e não sabe que isso pode sim gerar uma fonte de renda pra você todos os dias fala o seguinte aqui embaixo tá no link eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição do meu curso tá curso totalmente gratuito você não paga nada onde eu ensino você ganhar então de 2 até 5 mil reais por mês aqui na internet então se você quer fazer corre logo porque eu não sei até quando que eu vou deixar esse curso de graça tá então vai tá aqui embaixo na descrição e o vídeo de hoje então realmente era isso eu espero ter ajudado vocês de coração e a gente se vê num próximo vídeo tamo junto fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri